ae nós vamos nos cantar a buscar a gente não se usa, tá ai, tá? para que vocês entendam isso da onde ela é? ela é médico ela é da lei, com a lei, com a lei, com a lei e agora está fazendo um belação como está a mulher? ai a minha e a minha agora está a porta vem ai eu lembrei que ela não trocará mais contigo que não seja uma sombra contigo que há sido demasiadas lágrimas por mim E decidir que não me levaram comigo que eu me levaram com seus amigos e eu vou fazer o que eu me levaram com você E me levaram feliz por quem tem nada e me levaram com você quem procurar a sua vida eu vou trazer como quem sou por tanto amor E digo até aqui cara a cara tomando sua cara nenaresestin mirando seus olhos desse ocomo halten a seu timín então eu vou nos levaram com os meus amigos que eu te me levaram com certeza que eu veni a ser cerca de só o p iluminado a minha casa Me leva, me hipnotiza, se caia com certeza de vida Háganse o mundo, buscamos amor, buscamos amor, buscamos vida Me hipnotiza, se caia com certeza de vida Háganse o mundo, buscamos amor, que amo, amo Que amo, que amo Otra vez aquí, ya sé que soy un amigo que es Es loco, es loco, es loco, es loco, es loco, es loco Me vida de mí, feliz y feliz, pues me gusta alegría Como yo, que te da la comida, como yo, que te da la comida Como yo, que te doy, como yo, con tal amor Y me hipnotiza, se caiga, cara, como algo, con cara Ven a la gente mirando tus ojos, buscamos amor, me hipnotiza Amén, me hipnotiza, se caiga, cara, 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 por la meantime Música 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 Música